Brasília, 7 de setembro. 25 mil pessoas ocupam a esplanada dos ministérios para exigir o fim da corrupção. A manifestação foi organizada pela internet. Todo mundo pensa que o jovem está em casa assistindo seriado, vendo televisão, mexendo na internet, mas a gente sabe o que está acontecendo. Desde o começo a gente deixou bem claro que essa era uma manifestação do povo. É um movimento declaradamente apartidário. Eu acho que as redes sociais têm uma força enorme. Estão mostrando uma força enorme no mundo inteiro. Então aqui no Brasil, hoje, sem sombra de dúvidas, foi isso que possibilitou a nossa marcha. Eu acredito que a marcha é apartidária e se imaginasse que ela fosse vinculada a algum partido, não estaria aqui. Se antes a realização das grandes passeatas dependia da estrutura e do dinheiro dos sindicatos, partidos políticos ou entidades, hoje, as redes sociais permitem que qualquer pessoa divulgue e organize uma manifestação pelas causas que acredita. É uma marcha contra uma cultura da submissão da mulher ao homem, né? Contra o assédio sexual, contra a violência sexual. A gente não aceita qualquer tipo de violência, seja ela física, psicológica. A violência contra a mulher não é o mundo que a gente quer. Que não nos deixe apagar Que não nos deixe apagar Que não nos deixe apagar Mesmo as manifestações organizadas por entidades tradicionais, como a União Nacional dos Estudantes, têm utilizado as redes sociais para ajudar na mobilização. Sem dúvida alguma, as redes sociais são determinantes para o aprofundamento da democracia no país, para que haja mais informação alternativa, para que a juventude tenha possibilidade de escolher quais informações é que ela vai confiar e quais é que ela vai reproduzir. Educação de qualidade! Chega de vestibular! Essa foi a primeira marcha e eu quero vir participar de várias outras, e pô, estou super contente de estar podendo mobilizar aí o país. Você que está aí sentado, levante-se, há um líder dentro de você. As pessoas têm que se mobilizar na internet, têm que estudar bastante para eles poderem vir aqui brigar dentro daqui. A gente tem que ter representantes dentro da câmara, não precisa a gente só vir aqui brigar. A gente também pode entrar lá dentro, porque a gente também é capaz. Você que está aí sentado, levante-se, há um líder dentro de você. Você que está aí sentado, faça o quadro, levante-se, há um líder dentro de você. O Pérdio, você que está aí sentado, levante-se, há um líder dentro de você. O Pérdio, você que está aí sentado, levante-se, há um líder dentro de você.